que é uma época, claro, de muitas cores, fantasias, muito glitter, muito colorido, como eu falei, muitas cores, tintas para colocar no cabelo, enfim, tudo para entrar no clima. Mas, quando a gente fala em cabelo, os cabelos precisam de atenção e cuidados especiais, principalmente nessa época. Patriota Júnior está voltando ao vivo, direto de Nara Cabelereira. Então, patriota, geralmente a gente quer fazer aquela maquiagem, fazer aquele cabelo diferente, mudar a cor do cabelo, às vezes não é com tinta, às vezes é com spray, enfim. Tem essas pomadas que todo carnaval vira alvo dos cuidados, porque causam algumas reações alérgicas. Então, patriota, como garantir a saúde dos cabelos durante a folia? Tem que cuidar, né, Renata, para no pós-carnaval o cabelo não ficar ressacado, né, também, né. Você falou aí que as pessoas utilizam muitos adereços, produtos, né, inovam, né, para deixar o cabelo no estilo. Tem também aqueles que vão para o litoral, para as praias, para as piscinas, aí o cabelo fica desidratado. É importante estar atento, né, para manter a saúde capilar em dia, né, também nesse período carnavalesco. Deixa eu conversar aqui com a Nara Souza, Nara Cabeleireira, que é onde nós estamos agora, aqui no Maurício de Nassau. Antes de passar para os cuidados, né, muitas pessoas procuram, pesquisam para saber o que é que está em alta nesse período, né. Quando a gente fala de penteado, de maquiagem, conta para a gente, Nara, o que é que o pessoal tem procurado mais por aqui? Então, muito adereço para o cabelo. Agora no carnaval, está se utilizando muito, trança. E uma das coisas que a gente mais fez aqui foi maquiagem também, bem elaborada. E uma das coisas que faz a junção, né, cabelo e maquiagem. Mas também as pessoas procuram muito transformação. Principalmente agora nessa época, que também está voltando o colégio, né, muita gente já começou no colégio. Então, a procura também em ter o cabelo muito mais prático. E aí a gente faz procedimento, o qual o cabelo fica assim. E também a cliente vem em busca de tratamento, pós carnaval. Ou seja, essa semana agora, muita gente já procurou, hoje, agendar o seu horário para justamente ter o cabelo mais saudável. Por quê? Porque usaram pomada, usaram químicas no cabelo, a qual deixa o cabelo mais ressecado. E para isso, é necessário a recuperação através dos tratamentos. Ou seja, antes mesmo de aproveitar o carnaval, né, antes da festa começar, é possível dar aquela fortalecida nos fios. Porque aí a agressão vai ser menor. No pós, você vai só administrando. Exatamente isso. Por exemplo, fiz muito pacote, final de semana que passou, maquiagem, tratamento e penteado. Para que o cabelo, ele fique tratado. A gente só não coloque a carga de fixadores. Por quê? Dependendo do estado do cabelo, vai ressecar mais ainda. E esses pacotes, a gente também fez de uma forma diferenciada. A cliente que fechou com a gente, ela teve o privilégio de fazer sua make, também fazer seu penteado e agora ela vem fazer o tratamento. Muito bem. Já já eu volto aqui com a Nara para saber como é que faz para ter acesso a esses pacotes. Mas agora, a gente vai passar aquelas orientações básicas, né, para você manter o cabelo saudável, protegido, nesse período aí carnavalesco. Laona Souza, terapeuta capilar, está aqui com a gente. Laona, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Rai Cidade. O que é que a gente deve evitar nesse período, né? O glitter, tomar cuidado com aquelas pomadas, né, que podem prejudicar o cabelo também, a visão. A gente já viu muitos casos aí. Aqueles adereços, né, que acabam trazendo danos para os fios. Quais as orientações? No carnaval a folia é liberada, né, mas também a gente não deve esquecer dos cuidados capilares. Os principais cuidados, eles envolvem principalmente o cuidado com fixadores e pomadas, porque prejudicam a visão, principalmente os que são à base de petrolatos e minerais. Então prejudicam muito a visão. A gente tem diversas matérias, diversas orientações sobre isso, sobre ser prejudicial à visão. Um dos cuidados que a gente deve ter, os homens que gostam muito de descolorir o cabelo, deixar ele branco, devemos ter também atenção em relação a esse couro cabeludo, se ele está sendo saudável, se ele está sendo bem cuidado ali na hora da descoloração. E o pós-carnaval, uma equitação, é muito importante para a saúde feminina do cabelo. É muito importante para a saúde masculina também, quando faz o processo de descoloração. O uso de protetores solares no rosto, no cabelo, no couro cabeludo. Hoje a gente tem diversos cremes que tem filtro UV, que é a base de proteção solar. Então eles influenciam muito nesse pós-carnaval, durante o carnaval, durante as festas também. E todo o processo de cuidar antes, durante lá, na festa. E o pós-carnaval é essencial para quem deseja manter um estilo de vida saudável para os seus cabelos. Olá, Ana. Aqueles acessórios que as pessoas usam para prender o cabelo, elástico, grampo, é preciso estar atento também porque isso pode danificar o fio? É necessário estar atento porque o couro cabeludo pode apresentar alguns tipos de lesões antes de fazer esses penteados. Então quando você força algo ali que já está machucado, pode acontecer de piorar a situação. E quando você volta da festa, volta do carnaval, tem um problema ainda maior. Por isso é necessário a atenção antes do carnaval. Porque prender muito com grampos pode, inclusive, causar alopecias também de tração, que é referente a penteados. Então, tranças que prendem muito, puxam muito da raiz. Tranças nagô, por exemplo, que é muito usado, né? As pessoas botam aquelas tranças grandonas. Pelo peso ali, pode gerar esse tipo de alopecia de tração também. Quem vai curtir aquela prainha, uma piscina, o sal do mar, o cloro, eles ressecam muito o cabelo. O que fazer para diminuir esses danos? Em relação à diminuição dos danos solar, quando a gente leva muito sol no cabelo, gera oxidação lipídica. Então é necessário a gente sempre estar fazendo essa reposição através de óleos humectantes ou silicones humectantes, que são bons para esse tipo de acesso. Em relação também a isso, filtro solar, protetores solares, protetores térmicos, são essenciais para a gente manter o cabelo lindo, inclusive na praia. Laura, o uso de glitter também nos cabelos, pode cortar os fios ou não? Isso é mito. Não, em relação ao glitter não tem prejudicial. O que prejudica mesmo são os fixadores que a gente usa para fixar esse glitter. Que são a base de minerais e a base de petrolatos. Então, existem outras maneiras de fixar os glitters. Por exemplo, cremes de cabelo, que não são tão agressivos, tanto a nossa visão quanto aos nossos fios. E a gente pode colocar o creme e o glitter vai fixar da mesma forma. Muito bem. Dicas anotadas. Obrigado, viu? Laura, Ana Souza, terapeuta capilar, passando tudo aqui para a gente, para você ficar com os cabelos saudáveis aí no pós-carnaval também. Agora eu vou conversar com a Nara, que eu fiquei curioso. Esses pacotes aí de penteados, de maquiagens, como é que faz para ter acesso aqui, hein? Então, é só acessar a rede social Nara Cabelereira e ir lá no direct falar com a gente. Lá também tem o WhatsApp, bem fácil. Só clicar lá e agendar. Porque esses combos são bem especiais e os valores também, assim, surreal, né? Tá certo. Obrigado, viu, Nara, pela participação aqui com a gente. Lembrando, Nara Cabelereira, Rua Gonçalves Dias, aqui no Maurício de Nassau, né? Você vai poder ter acesso a essas informações para cuidar bem dos seus cabelos e aproveitar para ficar no estilo aí, para curtir a folia de momo, Renata. Obrigada, patriota. Um abraço aí para a Nara, toda a equipe, a Laona também. Pois é. Tem que se ligar, porque senão o cabelo sai para adjudicar. 10 horas e 1 minuto aqui na sua Rádio Cidade, WhatsApp Cidade. O Lucas está participando aqui, né? Dizendo que o amaciante é amacitel. Pois está, deixa eu colocar teu nome aqui, Lucas. Me deixou o sobrenome, Lucas, por favor, tá? Um abraço, meu querido, um abraço para o Ivonaldo, que está lembrando aqui. Deixa eu mandar para a última, para a gente jogar essa arte aqui. O Ivonaldo está lembrando que dia 24 de fevereiro, às 7h30 da noite, tem a apresentação do novo paro...